O maior truque dos adestradores para controlar um cachorro que é maior e mais forte do que eles é fazer o cachorro acreditar que é menor e mais fraco do que realmente é. Assim, um Rottweiler acaba achando que é um Poodle e acaba se submetendo e até temendo a um sujeito que ele faria em pedacinhos em 10 segundos. Às vezes, é preciso que esse cachorro dê um latido forte, de surpresa, para perceber o seu tamanho e força e até dar um sustinho no adestrador. O povo brasileiro está, sim, acreditando ser menor e mais fraco do que realmente é. Mas a Driles deu um latido ontem que vai ajudar muita gente a despertar. No último fim de semana, houve o CIPAC em Belo Horizonte. Muita gente achou que o evento estaria vazio ou broxado, levando em conta a perseguição escancarada que se instalou contra a direita no Brasil. Mas o que se viu foi o contrário. A galera não só foi, como também deixou bem claro o que pensa do socialista Tribunal Federal e do Xandão. De longe, o discurso mais forte, intenso e meio suicida foi do comentarista Driles Jorge. Olha só. Então, se não se unirem jornalistas, congressistas, deputados, senadores, comunicadores, em uníssono, dizendo a coisa mais óbvia, a coisa mais óbvia, existe uma ditadura no Brasil e essa ditadura é capitaneada por Alexandre de Moraes, pelo STF. Eu, eu queria dizer uma coisa a vocês. Eu, desde os anos 90, eu escuto no Brasil, eu sou velho, eu sou o mais velho aqui. Desde os anos 90, eu escuto dizer, fora Sarney, fora Collor, fora Lula, fora Fernando Henrique. Por que eu não posso dizer para um juiz que não foi eleito, fora a eleição de Moraes? Por que não? Em nome da democracia, o povo tem que ir na rua pedir o impeachment de um homem que está acompelando a democracia. E esse homem, esse tirano, se chama Alexandre de Moraes. E todo jornalista, todo deputado, todo senador, todo comunicador que não disser isso, é um traidor da pátria, porque trai a realidade, trai a democracia e trai a realidade oficial de um povo que está cansado de ser sufocado e não ter coragem de dizer. Tem cara macho, tem cara muito macho e tem o Adriles, o cara mostrou uma coragem que pouca gente tem. Aliás, eu já vi gente ser investigada, perseguida e presa aqui no Brasil por falar menos do que isso. Mas ele está certo, mas é um forte candidato a receber o Uber Black da PF às 6 da manhã ainda essa semana. Só que ele não está sozinho. Os aplausos que ele recebeu não foram só no evento, ecoaram na internet inteira também. Muita gente se sentindo representada, de alma lavada. Pelo jeito, um outro homem muito corajoso, o desembargador Sebastião Coelho, estava certo. Os integrantes do STF são as pessoas mais odiadas desse país. Espero que, assim como a postura de Sebastião, esse discurso do Adriles também sirva de inspiração e ajude as pessoas de bem a sair debaixo da cama. Paz sem voz não é paz, é medo. Quando as instituições impõem um regime de medo e terror ao povo, alguma coisa não está funcionando do jeito que deveria. Muitas pessoas ainda não se deram conta da tirania que tomou conta do Brasil. Muitas delas ainda não foram tocadas diretamente pelo autoritarismo e a ditadura. Mas se a gente continuar a aceitar passivamente tudo isso que está acontecendo, ninguém vai escapar. O monstrinho totalitário vive faminto e ele acaba devorando até os mais próximos, quando ele olha na geladeira e vê que não há mais conservadores. De todo jeito, na atual democracia relativa, eu estou preocupado com a liberdade do Adriles. Ele disse só verdades, mas hoje a verdade é considerada um crime. Quando falar uma frase que seria normal em qualquer democracia se torna um ato de coragem, então não estamos mais em uma democracia. O chamado é para todos, a salvação se torna uma necessidade urgente. Sim, Adriles falou a verdade, mas nós vamos deixá-lo falar sozinho? Está na hora de o que ele disse se reverberar pelo Brasil. Que mais jornalistas, juristas, influenciadores e brasileiros de todos os tipos levantem as suas vozes contra esse estado de exceção que se instalou no país. Adriles latiu forte e nos lembrou de que nós somos um cachorro grande, um cão de guarda com a responsabilidade de proteger esse território de ladrões, invasores e usurpadores. Como disse o escritor libanês Khalil Gibran, a neve e as tempestades matam as flores, mas nada podem contra as sementes. Todo jornalista, deputado, senador e influenciador que nega a realidade está traindo a pátria junto com o STF. Então é todo mundo na rua, consonante a lideranças políticas que precisam alimentar esse povo a defender a liberdade e a democracia no país. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só...